O grande corte histórico no Brasil é a naturalização da barbárie, é a naturalização da desumanização. A transição que a gente precisa é justamente bater na mesa e dizer que não é natural. Não é natural que uma pessoa morra de fome debaixo de um viaduto, de frio, e que as pessoas passem ali no seu carro e está tudo bem. Não é natural que um policial entre na casa de alguém numa favela e mate um menino de 13 anos com um tiro na cabeça. E que isso não gere uma convulsão social. Não é natural que uma elite se ache no direito de humilhar, de inferiorizar a maioria das pessoas na sociedade e que as coisas sigam funcionando assim normalmente e que está bem. A transição que o Brasil precisa de verdade para acabar com esse ciclo de um recalque atrás do outro, desse passado que nunca passa, que fica assombrando a gente, é desnaturalizar isso. É humanizar as nossas relações, humanizar a sociedade, humanizar as pessoas. Acho que é isso que está em jogo quando esse debate aparece. Quando as pessoas se indignam porque viram na rede social, ou a mulher do engenheiro dizem, engenheiro civil, melhor que você. Isso gerou uma certa onda de indignação. Que bom que isso gerou uma onda de indignação. Mas até a página 2, né? O que nós vamos tirar disso? A Bia Dória falou junto com a Valmarquiori aquele absurdo. Isso também gerou uma onda de indignação. Ela teve que se retratar e tal. Mas e daí? Qual é a lição que a gente tira do caso do engenheiro, do caso da Bia Dória, do João Pedro? Qual é a lição que a gente tira disso? Revalorizar as pessoas. É desnaturalizar a barbárie e o absurdo.